Música Santa Leopoldina é um município com cerca de 13 mil pessoas. Muitas delas vivem na zona rural. Na comunidade de regência, o esporte foi reforçado com a inauguração deste campo bom de bola. E na agricultura, pequenos produtores contarão com a facilidade de um trator, um veículo e um caminhão baú para uso coletivo. Em Barra de Mangaraí, essa praça saudável foi readequada. Outra obra inaugurada que beneficia grande parte da região central serrana foi a reabilitação da rodovia ES-355, no trecho que liga Santa Leopoldina a Santa Maria de Getibá. Ao todo foram reconstruídos mais de 32 quilômetros. A via recebeu nova sinalização, tanto vertical quanto horizontal, novas baias de ponto de ônibus e na área urbana, calçada para os pedestres. O valor total do investimento é de 48 milhões de reais. Com esses novos empreendimentos aqui em Santa Maria, esse acesso veio a valorizar cada vez mais os imóveis. A cidade ganha com isso. Essa obra aqui, ela atende uma região muito produtiva. Santa Maria de Getibá é um dos municípios com a maior PIB agrícola do Brasil. A rodovia ainda é sinônimo e é meio de levar desenvolvimento e oportunidade para muitas regiões ou para todas as regiões do nosso estado. Música